Eu vou pegar sua mãe e eu te cheço e quebrar lá no meio. que porra é essa mano que roupa é essa mano é o que você arruma da sua vida mano eu caio de duas pizzas e uma água aqui não só pizza já tá bom mano só pizza mano tô com a larica da coisa eu perdi o cabelo clemozinha é uma pingola não tem que ser cremozinha porra não pode falar mais alguém mais quer pizza fama ele tem uma aqui ainda não tem não xixu consegue patrocinar chefinho pega aí na peraí se tu tá com fome tu faz a boca engole pô tu tá cuspindo não a maçã na pizza família é o seguinte segura aí a contratada nova tá chegando aí tá ligado que isso mano trabalhando aqui por conversei com ela a mina é boa de trampo ela tá aí passou o mar com a gente e mano vou te falar que aí foi difícil trazer essa contratação aí porque é de uma pessoa aí que tem grande relevância e o cara é brabo mano então vamos fazer de tudo para geral se dá bem o mais rápido possível para entrar usar com a família que eu acredito que ela vai somar muito tá ligado é ela ou ele então mano eu tô falando ela e ele o tempo inteiro para confundir você tá de sacanagem eu acho que eu acho que é ela eu acho que é ela eu acho que tá ligado melhor não tô com esse nome aqui tá ligado em português ele tem que decidir o O meu é... Não sei também. O meu é... Não sei também. Se o meu vulgo for... Como que é? Lua! Lua! O que? Lua! Lua! É... Essa aqui é a mira que poucos têm. Olha! Olha! Esse aqui é... Como que dá pra levar o Kross a ver com essa roupa? Bochecha! Ih, Zegotinha! Tá ressaltando o Kross. O meu nome é Kross. Tá conseguindo andar, Kross. Anda empresário aí, pai. Que você vai ver como é que fica da hora. Ele é o Kiko, pô. Ah... Costura aí, rapaziada. Costura geral. Eita. Nossa, eu tô trampando. Porra, o jeito que eu tô no gesso, cara. E aí? É, chat. E aí? Opa. E aí? Opa. Bom. Pera aí, Doug. Não fala nada. Não fala nada. O cordão. Tá bom. Tá preparado, chat? Mano, por que minha Stream Deck não tá funcionando? Eu fico puto nas horas que a Stream Deck não funciona, mano. Porque essa hora aqui era hora pra comer. Tá ligado. Então, chat. Com vocês aí. É... A nova contratada, né? Da família da França. Espero que vocês gostem. Espero que vocês... Ah, vocês vão ver aí. Vocês me falam o que vocês acharam. Deixa eu colocar um modo Studio aqui rapidão. Pra colocar isso. E aí eu fazer isso. E aí eu fazer isso. É isso. Aproveitem o show aí. É isso. Vamos lá. 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 Papai? Papai é o caralho. Cadê você aqui? Vamos lá. Vamos lá. Mano, eu tô todo arrepiado. Meu irmão... Meu irmão... Mano, eu tô todo arrepiado. Poxa, não vou nem te falar nada. Seja bem-vinda, finalmente. Família, então... Eu não sei se vocês conhecem bem aí, não sei se vocês conhecem bem aí, entendeu? Oxi, 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 oxi... É a minha tia, porra! É a minha tia, porra! É a minha tia, porra! Calma aí, calma aí, calma aí. todo mundo aqui é um pior que o outro, porém você pode ter certeza que ela vai se sentir em casa, vai se sentir na família. Fechou? Bom, tranquilo, eu só vou passar agora pra falar com o Boltz, que se acontecer qualquer coisa ele perde o funcionário. Nossa, ele é tão romântico, né? Ele é assim mesmo, vai se acostumando. E aí, como que você tá? Eu vou sair da frente, né? Tudo bem, e vocês? Valeu, valeu, valeu. E aí, moleca, e aí? Vai te aí, vai te aí, vai te aí. E aí, cara, vocês tão se comportando aí? Tão se comportando aí? Tão se comportando aí? Eu sou mais comportado isso aqui. E aí, Ludinho? Só posso cuidar certa nisso aqui, pô. Que teu nome? É Shayla. Shayla, eu sou a Laura. Tá ligada aí, entendeu? Pode dar o samurai! Pode...